Campeão de marcha e reservado, campeão cavalo júnior, é Bolt PKR. Criação de Patrick Moreira Ribeiro, exposição de Marcial Fernando Pocopets, Fazenda São Jorge, Jundiaí, São Paulo. Criação de Filho de John John JFS, Nabrisa C.N. Alcatruz. Apresentado pelo Liro. Campeão cavalo júnior, é Batuí A.I.M. Criação e exposição de Gleison Pimenta, Aras A.I.M. Serro, Minas Gerais. Um filho de poeta do Porto Azul, na Cinderela Marimbá. Apresentado pelo Samuel. Campeão de marcha e campeão cavalo jovem, é Aras H.F. Lupin. Criação de Silvio Homero Andrade Ferreira Júnior, exposição de J. Educarmo Pinto Coelho, Aras RJPH, Juiz de Fora, Minas Gerais. Um filho de Ara Alquimista, na Aras H.F. Sabrina. Apresentado pelo Luiz Felipe. Campeão de marcha e reservado, o campeão cavalo é 0-1 da Baviera. Criação de Valdiripio Cavalcante Júnior, exposição de Marciel Fernando Pocopets, Fazenda São Jorge, Jundiaí, São Paulo, filho de Quixote Búlgari, na Índia do Clã Padrão. Campeão de marcha e reservado, o campeão cavalo é Barão da Palu. Criação e exposição de Luiz Antônio Dias Pinheiro, Ara Santa Lúcia Planalto Bahia. Um filho de elfo do Porto Azul, na Nina do Espinho Preto. Apresentado pelo Luiz. Nós vamos agora colocar os três animais campeões de marcha na ordem de classificação. Primeiro Bolt. Tchau. Tchau. Tchau.